Alô? Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Bom, meu nome é Amanda. Quero começar falando que eu estou muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema com vocês, soft skills. A Campus Party, quando a gente pensa na campus, a gente pensa em tecnologia, não é isso? E aí eu vim aqui para falar de gente. E aí, quando isso acontece, eu vejo essa galera toda aqui reunida, eu falo, cara, a gente está entendendo tudo o que está acontecendo. Porque é a gente que mobiliza e é a gente que faz acontecer. Eu não sei se essa vai ser a melhor palestra que vocês vão assistir aqui, porque a gente tem aqui profissionais incríveis, com temas sensacionais. Mas o meu objetivo aqui hoje é trazer um pouquinho do meu conhecimento, do que eu venho estudando aí ao longo desses 19 anos em RH, em gestão de pessoas, sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham vários insights, porque é uma área que a gente tem muitas coisas ainda para fazer e para desenvolver. E a gente precisa de profissionais de diferentes áreas para a gente conseguir vencer os desafios que eu vou trazer aqui para vocês. E eu espero realmente que no final aqui da minha fala, que vocês saiam já com ideias sensacionais para validarem com os clientes, prototiparem e para a gente conseguir transformar a realidade quando a gente está falando de soft skills. Bom, uma das competências do futuro é sense making, dar sentido para as coisas. As pessoas que têm essa... Ela é pré-requisito para várias soft skills. E dentro do mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, a gente tem um bombardeio de informações, a gente sente sempre que a gente está perdendo alguma coisa, eu estou perdendo alguma informação, eu estou por fora do que está acontecendo, dá aquele desespero, aquele ataque cardíaco normal que a gente tem todos os dias, quero estudar tudo e não consigo porque eu não tenho tempo, porque é muita coisa para eu estudar. Como que eu vou fazer? Estou ficando para trás. Então, sense making é uma competência importante que é a gente conseguir dar sentido para as coisas de maneira clara, de maneira intuitiva, de maneira emocional. E aí, quando eu me apresento, eu me apresento dessa forma. Eu trago essas imagens, essas cores, para falar um pouco quem sou eu de maneira visual. Eu acredito, gente, muito na minha vida, que eu acredito em duas coisas. O mundo muda pela educação e pelo amor. E eu carrego isso comigo para onde eu vou. na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Porque a gente não se divide, a gente não deixa a alma lá no relógio de ponto e vai trabalhar e depois buscar a alma para ser feliz. A gente está pleno no trabalho, a gente precisa estar pleno. Então, eu sou professora universitária também do UDF, que vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então, acredito muito que a educação muda o mundo. E aí, um evento desse, ele arrepia a gente, porque há um monte de gente junto, estudando para mudar o mundo. E eu acredito que isso é, sim, possível. Eu sou mãe, eu sou mãe dessa menininha linda, Beatriz, que está aqui me assistindo. E significa a minha vida. E me faz desenvolver soft skills todos os dias. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Eu sou psicóloga, me formei aqui, sou de Brasília, me formei aqui na UNB, fiz mestrado na UNB. Trabalho com gestão de pessoas, acredito gente, amo gente. Trabalho com gestão de pessoas há 19 anos. E essa última figura, ela é muito legal, porque ela fala dessa minha tentativa de conciliar sempre a afetividade com a efetividade. Eu acredito que para a gente ser efetivo, no trabalho, na faculdade, a gente precisa ser afetivo. E eu sempre acreditei nisso. E durante muito tempo eu falava isso, e as pessoas me olhavam e falavam, tadinha, imatura. Tadinha, é mulher. Não sabe como é que o mundo organizacional funciona. Não é assim. Eu falava, será que eu sou louca? Porque eu quero ser afetiva. Eu quero poder olhar para as pessoas, eu quero entender o que as pessoas querem fazer da vida delas, e quero contribuir para isso. E a gente está num momento hoje de gestão de pessoas, eu trabalho com isso há 19 anos, e eu digo que é o primeiro momento que eu vejo o protagonismo do ser humano de fato acontecendo. E isso me deixa muito feliz. E só com essa coletividade, querendo transformar, é que a gente vai conseguir construir um mundo melhor, um mundo que a gente quer. Bom, essa foto é de um hospital, porque eu quero trazer uma história para vocês, da primeira vez na minha vida, que eu senti na pele, o quanto soft skills era importante. Na época, eu não chamava de soft skills, porque esse nome começou a ser utilizado há pouco tempo, e difundido há pouco tempo. Mas isso aí foi em dezembro de 2018, quando a minha mãe, ela foi fazer uma cirurgia, para retirar o útero. Eu levei a minha mãe para o hospital, minha mãe foi andando para o hospital. Durante a cirurgia, minha mãe teve um AVC, não diagnosticado, foi diagnosticado no dia seguinte. Quando eu cheguei no hospital, eu vi que minha mãe não estava bem, e falei, ela não está bem. Não, é da anestesia. Eu falei, não, não é da anestesia, minha mãe não está bem. E aí que foi diagnosticado, que a minha mãe tinha tido um AVC. O AVC, vocês sabem, que eu não sabia na época, hoje eu sei, que a gente precisa agir muito rápido. Não foi o que aconteceu. Então, minha mãe ficou em um estado muito grave. Nesse mesmo dia à noite, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia, craniotomia descompressiva, o nome da cirurgia que a minha mãe precisou fazer. E aí ela tinha 5% de chance de sobreviver nessa cirurgia. Sobreviveu. E a gente ficou com um médico. O médico que a gente escolheu era um médico muito bom, tecnicamente. Falaram assim para mim, coloca tua mãe com esse médico, porque ele é o melhor de Brasília. Ele entende tudo da parte neurológica. Sua mãe vai melhorar com ele. Ora, era tudo o que eu queria. Eu queria que a minha mãe melhorasse. Eu sou filha única, só era eu, meu pai e minha mãe. Eu quero minha mãe bem. Pois bem. Minha mãe fez a cirurgia, sobreviveu no dia seguinte. Foi direto para uma UTI. Que é esse ambiente aí, hostil, frio. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Experiência difícil. Quando eu cheguei no outro dia para falar com o médico, devastada, porque eu não tinha dormido, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu era psicóloga, eu nunca tinha ficado internada, nem ninguém da minha família tinha passado por essa situação. O médico, esse médico, essa sumidade técnica, ele veio falar comigo. E aí, ele falou de maneira muito fria, incisiva. Tudo bem, eu sou Amanda, eu sou filha da Mara. A minha mãe, ela fez uma cirurgia ontem, eu queria saber como que a minha mãe está. De maneira muito fria e muito ríspida, ele falou para mim, a sua mãe está no... A paciente, ele não falou sua mãe, a paciente está em um estado gravíssimo, eu não sei se ela vai sobreviver. E aquilo me fez... Como assim? Tá, eu tentei me recompor e falei, você pode me explicar o que aconteceu? Qual é o tratamento? O que vocês vão fazer com a minha mãe? O que eu posso esperar? O que eu posso fazer? Ele me falou meia dúzia de palavras técnicas, que eu não entendi, bulhufas, saiu e me deixou sozinha. Naquele momento, gente, eu senti na pele a importância das soft skills. É lógico que eu queria um médico que tivesse todo o conhecimento técnico para tratar a minha mãe. mas eu queria um médico que me olhasse nos olhos, eu queria um médico que me acolhesse, eu queria um médico que tivesse empatia com o que eu estava sentindo naquele momento. Eu queria que ele me falasse a verdade. Sim, eu precisava saber a verdade, mas eu precisava de um médico que pudesse empatizar comigo e com a minha família, que estava passando por um momento difícil, porque para ele a minha mãe era só mais uma, mas para mim era a minha mãe. Então, quando eu falo de soft skills, eu estou falando disso. E aí, a partir desse momento, o final da história não é feliz, a minha mãe faleceu depois de cinco meses numa UTI, mas, a partir desse momento, eu comecei a... Minha vida se transformou, um acontecimento desse faz a gente se transformar, e eu comecei a estudar muito fortemente essa questão das soft skills, e ver o quanto que isso era importante no mundo organizacional e dentro das nossas vidas. O quanto que a minha experiência podia ter sido diferente e mais positiva se eu estivesse interagindo com profissionais que tivessem desenvolvido essas soft skills. E aí, eu vou convidar vocês agora para uma reflexão. Quem já ouviu, quem já falou, ou quem já ouviu essa frase em algum momento, ou pelo menos parecido com isso? João é bom tecnicamente, faz entregas rápidas e com ótima qualidade, mas não sabe lidar com as pessoas. É muito difícil trabalhar com o João. Quem aqui já vivenciou isso? Levanta a mão para mim. É muito comum, não é? O João pode ser a Catarina, o Fabrício, a Priscila, o Paulo, o Fernando. A gente pode trocar aí os nomes. Vocês conhecem o João. E, às vezes, o João é a gente, não é? Porque é fácil a gente olhar o outro João, mas a gente olha para a gente também, para saber se a gente está sendo o João. Então, isso é muito comum. Isso é muito corriqueiro. No passado, a gente tinha muito isso, né? Fulano é excelente tecnicamente. Fulano tem uma ótima performance técnica, mas é difícil trabalhar com essa pessoa. Mas tudo bem, porque ele entrega. A gente está no mundo hoje, e aí a gente vai falar um pouquinho desse contexto, em que isso não é mais suficiente para que a gente consiga fazer as entregas, para que a gente consiga encantar os nossos clientes, para que a gente consiga conquistar o mercado, para que a gente consiga mudar o mundo. As pessoas não têm mais essa tolerância. Não adianta eu ser bom tecnicamente. Não adianta... Eu tenho lá o economista, o economista que consegue fazer análises estatísticas e econômicas. Eu tenho lá o dentista que faz implantes de maneira exemplar. Eu tenho lá a secretária que consegue utilizar os programas de computador. Eu tenho o contador que consegue fazer balanços. Mas eu quero um dentista que empatize. Eu quero um contador que consiga se conectar com as diferentes áreas da minha empresa de maneira positiva, para ele poder gerar resultado. Eu quero uma secretária que tenha uma atitude positiva. Porque as pesquisas já comprovam que pessoas com atitudes positivas, elas têm entregas mais efetivas. Elas são mais produtivas. E por isso eu quero essa secretária. Então, quando a gente fala de soft skills, a gente está trazendo essas questões, e pensem aí também, reflitam aí também, pensem no João, voltem aí para o João, Fabrício, Priscila, Janaína, Carla, o quanto que isso afetava o ambiente de trabalho. O quanto é difícil a gente se relacionar com pessoas que não cooperam, que não colaboram, que não estão juntos ali dentro daquela equipe, que não querem trabalhar em equipe, que não entendem o outro, que é tudo para mim, nada para você. Então, gente, dentro da literatura de soft skills, a gente não tem um consenso, uma definição única do que seria uma soft skills. Eu trouxe uma definição aqui, que eu acho que ela abarca de maneira mais abrangente as características de uma soft skills. São as competências não técnicas, e então é tudo que não é hard skills, a gente tem as hard e as soft skills, tudo que não é hard skills. Hard skills é o que eu preciso saber para executar uma atividade. Então, o cara que trabalha com TI, ele precisa entender de programação, de computador. O cozinheiro, ele precisa entender de comida, ele precisa entender de quais são as ferramentas que ele utiliza, as ferramentas lá da cozinha. Eu sou péssima, ferramentas da cozinha, já deu para ver que eu não sei cozinhar, né? Então, ele precisa entender quais são os utensílios, equipamentos de cozinha, para ele poder fazer. Essas são as hard skills. Mas, cara, como é que esse cozinheiro trabalha em equipe? Como é que esse cozinheiro trata as pessoas? Quando chega uma reclamação do cliente, como é que esse cozinheiro, ele lida com isso? Então, é aí que a gente está falando das soft skills. Possibilita ao indivíduo fazer uma gestão de si mesmo. Então, soft skills tem tudo a ver com uma conexão comigo, com o meu eu, quem sou eu, para onde que eu vou, o que que eu estou fazendo nesse mundo. porque não é possível que a vida é acordar, comer, ir para o trabalho, voltar, comer e dormir. E a gente vai ficar nesse looping eterno na vida. Tem que ter um motivo, tem que ter um propósito. O que que eu vim fazer aqui? Por que que Deus me colocou aqui? Então, tem a ver com essa conexão conosco, com a interação com o outro, de maneira positiva. Quando a gente está falando de soft skills, a gente está falando, então, de pessoas, de gente. No passado, as hard skills, elas eram suficientes. Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa, na Rede Globo. E meu pai está desenvolvendo as soft skills dele agora, comigo. É um pouco difícil, mas eu estou tentando todos os dias. A Bia ajuda muito ele também a desenvolver as soft skills dele. Mas eu lembrei aqui de uma situação em que eu estava passando por uma situação difícil no trabalho, com um colaborador meu. E aí, meu pai virou e falou assim para mim, você vira para ele e você fala assim, meu filho, o negócio é o seguinte, eu sou sua chefe, então, você cala a boca, porque senão você vai embora. E pai, não é assim que as coisas funcionam. E aí eu falei, cara, meu pai é muito hard skills, porque ele ficou 35 anos, ele fazia isso, ele tinha uma excelente competência técnica, mas será que ele sabia lidar com as pessoas? Como que era isso? E funcionou. Funcionou. Eu fiquei me imaginando que o povo ia achar que eu fiquei doido, o povo ia me internar se eu chegasse lá no meu trabalho e fizesse isso. Então, hoje em dia, não é mais suficiente as hard skills. Eu preciso ter as hard skills, então, eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar me desenvolvendo, eu preciso continuar me aprimorando tecnicamente, mas eu preciso desenvolver soft skills. Soft skills, gente, é sobre ser humano. Então, soft skills tem a ver com todo mundo, desde que o mundo é mundo, existem as soft skills, porque o ser humano, ele é social. Ele é social. Então, a gente lida com a gente e a gente lida com o outro. Agora, por que que só agora que o ser humano vem assumindo o protagonismo que já devia ter assumido há muito tempo? O que está acontecendo com o mundo que faz com que esse protagonismo aconteça? Eu trouxe aqui alguns exemplos de soft skills para tangibilizar mais para vocês, se ainda não estiver claro o que eu estou falando. Então, comunicação, criatividade, trabalho em equipe, ética, networking, tomada de decisão, positividade, gestão do tempo, resolução de problemas, flexibilidade, pensamento crítico, negociação. É tudo o que tem a ver com o desenvolvimento humano dentro do seu contexto e com o outro. são competências que elas são transferíveis para diferentes contextos. Então, hoje eu estou trabalhando como psicóloga em uma organização, eu preciso dessas competências. Se amanhã eu for trabalhar como designer em outro, eu vou precisar dessas competências, elas são portáteis. Portanto, elas têm tudo a ver com o futuro. A gente carrega as nossas soft skills para onde a gente for. As soft skills, as hard skills, elas te levam para uma entrevista de emprego, elas te levam para o emprego. Mas o que te mantém com certeza, pessoal, nesses meus 19 anos de atuação na área de gestão de pessoas, são as soft skills. Quando a pessoa não tem as hard skills, a gente desenvolve, a gente capacita. Agora, as soft skills, elas são mais complexas de desenvolver. E aí eu já estou dando um spoiler aqui, esse é um dos desafios que a gente vai ter. E eu convido todos vocês para abraçarem esse desafio comigo, de criar soluções inovadoras para desenvolvimento de soft skills e que, de fato, sejam efetivas. Bom, são importantes, então, para o trabalho e para a vida. E eu gosto muito de juntar o trabalho com a vida. Antigamente, isso não era muito comum. Eu mudei de emprego sete vezes. Eu tenho 40 anos. e meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. Lá pela quarta vez que eu fui mudar de emprego, o meu pai virou para a minha mãe e falou assim, essa menina, ela tem problema. Essa menina, ela tem problema. Não é possível, essa menina não para em lugar nenhum. E aí eu falava, pai, mas é porque eu não sou feliz. Aí eu lembro que o meu pai falou assim para mim, deixa eu te falar uma coisa. Lá pelo quinto ou sexto que eu ia mudar, ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. emprego, trabalho, não é para ser feliz, é para trabalhar. Você é feliz fora do trabalho. Falei, cara, será que é isso? Se for isso, eu não quero brincar. Quero brincar disso. E eu descobri que não, gente. A gente tem que ser feliz sim no trabalho. A gente tem que buscar propósito, a gente vai com a alma e a gente precisa buscar coisas que nos satisfaçam, que nos sustentem, mas também que façam o nosso coração bater, que arrepia, sabe o que arrepia, que você fala, que massa que eu estou indo lá fazer isso hoje. E isso tem a ver com soft skills. Você precisa conjugar, você precisa compor aí o seu portfólio de competências, hard skills e soft skills, para você conseguir entregar para o mundo a sua melhor versão. Isso é muito importante. bom, esse aqui é um estudo do Fórum Econômico Mundial, é um estudo sobre o futuro do trabalho. Quem não leu, leia, é leitura obrigatória e muito interessante, falando sobre a evolução do mundo do trabalho. E aí, se vocês olharem lá, as competências de 2020, 2020 é amanhã, 2020 já chegou, porque o futuro já é hoje, todas as competências são relacionadas às soft skills. Inteligência posicional, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, negociação, tudo relacionado às soft skills. São essas as competências que as pessoas que estão estudando o trabalho e futuro no mundo, estão falando o que as pessoas precisam ter. Ora, eu preciso correr atrás disso, eu preciso estudar sobre isso. O futuro, ele não é mais como era antigamente, Renato Russo, lá quando fez Índios, falou isso, e cada vez mais o futuro não é mais como era antigamente. O que foi hoje, não é mais amanhã e vai ser muito diferente do que é depois. E o que tem acontecido, então, de onde vem essa propulsão no fator humano do desenvolvimento das soft skills? A gente tem aí um mundo de globalização que já vem de um tempo, mas agora isso está muito intenso, porque a gente se comunica com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. As empresas, elas são mundiais, e isso é muito forte hoje em dia. a gente tem aí as tecnologias exponenciais, e aí vocês entendem pra caramba disso, transformando as formas como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente entende as coisas, como a gente vive. A gente tem uma diversidade maravilhosa, sensacional. Se você vai numa empresa, você tem a pessoa de 60 anos e a de 18 convivendo e trabalhando. e eu não estou falando só de diversidade de geracional, de gênero, de todos os aspectos. A gente está num mundo mais diverso e que bom, porque não sou eu que estou dizendo, mas estudos acadêmicos, estudos científicos mostram o quanto que ambientes diversos e equipes diversas produzem mais, produzem soluções mais inovadoras e de maneira mais efetiva. Isso faz com que esse mundo, esse mundo vulca que a gente vive, traz uma série de demandas sociais e ambientais que estão em constante evolução, consumidor cada vez mais exigente, não é só o preço que importa, é a experiência desse consumidor e aí a gente tem uma alta demanda pela soft skills, uma alta demanda de desenvolvimento de soft skills em função de todo esse contexto. E aí, pessoal, por que é importante? Soft skills impacta tanto no nível de indivíduos, quanto no nível de negócios, quanto no nível de sociedade. Então, para todo mundo é relevante a soft skills. Quando a gente fala para o nível de indivíduos, a gente tem vários estudos com análises estatísticas, quantitativas e qualitativas, trazendo uma correlação positiva entre a soft skills, o aumento da renda, as pessoas que têm soft skills tendem a ganhar mais financeiramente do que as pessoas que não têm, elas conseguem ser mais promovidas nos seus trabalhos e o impacto positivo na saúde. Porque você se torna uma pessoa mais autocentrada, mais positiva, e isso faz com que a sua saúde seja impactada. Tem um impacto nos negócios, então, a gente também vê outros estudos que correlacionam positivamente a soft skills com a questão da inovação e da produtividade. então, empresas em que os colaboradores têm um nível maior de soft skills são empresas mais inovadoras e que produzem mais e que entregam mais, portanto, garantem uma maior competitividade no mercado. E a gente tem um impacto também na sociedade, porque outros estudos já identificaram que quanto maior o capital humano, maior o crescimento econômico. Gente, muda o mundo por meio da educação e por meio do amor. Eu trouxe essa frase aqui do Neil, no mundo dos negócios é claro que desenvolver as soft skills é tão importante quanto as habilidades acadêmicas e técnicas. E um mercado de trabalho cada vez mais competitivo são essas qualidades que darão a nossa juventude, vocês que estão aqui, um talento inimaginável e também permitirão que pessoas progridam em suas carreiras. Então, se você ainda não desenvolveu, você vai começar hoje, nessa palestra. Você vai sair daqui já se desenvolvido em soft skills. Não é mágico, não é o botãozinho on-off, mas aqui é só o começo para inspirar vocês. Eu sempre escuto, as pessoas sempre me perguntam como eu trabalho com RH. E aí, a tecnologia vai substituir as pessoas? Gente, a gente não tem ainda ideia de onde a tecnologia vai chegar, concordam? A gente não sabe, a tecnologia está cada vez mais avançada. mas agora e num futuro próximo, não. A gente precisa muito dos seres humanos. Porque quando eu falo soft skills, eu estou falando de gente, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de ética, eu estou falando de empatia, eu estou falando de chegar aqui na campus e olhar para vocês e entender o contexto, entender os sentimentos e as máquinas ainda não são boas para fazerem isso. As pessoas são. Então, a gente precisa trazer à tona a nossa humanidade. A gente precisa devolver para as máquinas os empregos que eram delas, porque não é a máquina que está roubando o nosso emprego, é a gente que roubou o emprego dela. Então, vamos devolver para as máquinas os empregos delas e vamos trabalhar com o que é eminentemente humano. E que são coisas, vamos combinar, muito mais legais de fazer. eu não quero ficar carimbando o dia inteiro, eu não quero ficar lendo e resumindo. A máquina faz isso de maneira muito mais efetiva. Eu quero analisar, eu quero criar, eu quero conversar com outras pessoas, eu quero fazer conexões, eu quero fazer leitura de contexto e fazer cenários, projeção de cenários, é isso que eu quero fazer enquanto ser humano. E aí, essas possibilidades que a Soft Skills traz para vocês. Esse gráfico aqui do The Economist mostra ali um crescimento nas atividades não rotineiras, sejam cognitivas ou manuais, o que é não rotineiro é muito mais propenso ao ser humano fazer, porque a gente consegue analisar cenários, a gente consegue analisar situações e a gente traz soluções diferenciadas de acordo com as demandas. Então, por exemplo, gente, eu li um estudo ontem sobre o cuidador de idoso. É uma profissão que tende a crescer, porque não é a máquina, ela é muito específica, ela é não rotineira, você não sabe o que vai acontecer. Então, ela é muito focada no ser humano. Tem algumas profissões que têm um caráter de habilidades, competências socioemocionais muito grandes. E o que é rotineiro, seja cognitivo ou manual, há uma tendência grande que a tecnologia, que as máquinas, IA e tal, absorvam. não é uma competição, é uma cooperação. A gente precisa se juntar à tecnologia e, por meio da tecnologia, potencializar o nosso potencial. Fui repetitiva, potencializar o nosso potencial. Mas, por meio da tecnologia, a gente consegue ser o melhor ser humano que eu posso, de maneira escalável, abarcando milhares de pessoas, impactando a vida de milhares de pessoas. Eu trago aqui para vocês uma questão de empatia com o cliente. Eu falei um pouco sobre isso, mas o quanto hoje o que conta, e vocês sabem, não é só mais o preço. Eu não olho mais só o preço. Eu olho a marca, eu olho aquela experiência, eu olho o que aquela empresa representa e aí que eu tomo a minha decisão de comprar, de vincular o meu nome e a minha imagem àquela empresa. Isso é muito forte hoje. E aí, essa pesquisa de 2013, perguntaram para as pessoas, como que você prefere ser atendido? E a maior parte das respostas, 73% das pessoas, eles querem um chat, então querem sim uma tecnologia, mas que do outro lado tem uma pessoa para falar comigo. Eu não quero conversar com uma máquina, eu quero uma pessoa que entenda o meu problema e que possa me ajudar. a resolver o meu problema. Esse ano, o LinkedIn, ele fez uma pesquisa, o LinkedIn, imagina, é um, o petróleo está lá dentro do LinkedIn, pelo menos relacionado ao mundo do trabalho, porque lá são divulgadas milhares de vagas todos os dias, e imagina, eu ia falar estrago, mas não é estrago, imagina a alegria que é você ter esses dados para você trabalhar people analytics, gerar informação com base nesses dados. Então, o LinkedIn fez uma análise das competências profissionais mais exigidas no ano de 2019, dos profissionais. Chegaram lá a 50 mil competências profissionais, não consigo nem imaginar o que é, o que é, então 50 mil tipos de competências. E aí, gente, o LinkedIn conclui, o que as empresas estão pedindo mais são as soft skills. Então, colega, vai desenvolver suas soft skills, porque é isso que vai garantir a sua empregabilidade, é isso que vai fazer você entrar naquele emprego dos seus sonhos. Né, gente, e aí não sou eu que estou falando, é o LinkedIn que estão falando. As soft skills, 57% dos líderes trouxeram nessa pesquisa que as soft skills são mais importantes do que as hard skills. Então, é algo que a gente tem que estar atento e tem que estar se desenvolvendo. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês deixam explícitas as soft skills de vocês nos perfis de vocês no LinkedIn? Quem deixa? Levanta a mão. Dois. Quantos tem aqui, gente? Eu sou péssima para contar uns 50, 60? Dois de 60. Três. Porque eu também deixo as minhas explícitas. Isso foi uma pesquisa também. Então, tá. Soft skills é a bola da vez. Quem tem, está a top na balada. E aí, as pessoas não falam que tem no LinkedIn. As pessoas não colocam que tem as soft skills no LinkedIn. Menos de 1% dos usuários apresentam soft skills em seus perfis. Então, o meu convite para vocês é, podem colocar. Saindo dessa palestra, todo mundo vai colocar. Nessa pesquisa, a gente, eles pesquisaram por que as pessoas não colocam. Então, foram dois fatores. E aqui eu já começo entrando nos desafios que vocês vão ter que resolver. Ou que nós teremos que resolver juntos. Diferente das hard skills que tem as faculdades, as instituições que certificam, as soft skills, a gente não tem isso. A gente não tem uma certificação disso. Então, eu que vou falar que eu sou ótima em liderança, não fica muito soberbo isso. Não, não vou colocar isso no meu perfil. A gente não tem uma instituição ou um método ou uma ferramenta ou uma metodologia que certifique. Ó, oportunidade de negócio. Beleza? Um outro motivo da gente não colocar as soft skills pode ser simplesmente porque a gente, apesar de a gente estar analisando a importância das soft skills e o mundo está falando sobre isso, de repente a gente ainda não acredita. Não, isso aí não é comigo. eu preciso colocar minhas credenciais técnicas. E eu estou falando para vocês que não. Revisem o perfil do LinkedIn, coragem, coloquem. Isso é importante. E aí, gente, o desenvolvimento das soft skills é um processo. A gente vê aí muitos cursos no mercado, vocês já viram? Curso de criatividade, curso de venha ser criativo em dois dias, curso de trabalho em equipe, aprenda a empatizar e ser uma pessoa melhor. Eu não estou menosprezando nesses cursos, eu acho que eles podem sim trazer resultados, mas não são suficientes. Desenvolvimento de soft skills envolve mudança de mindset, envolve mudança de comportamento. E isso não é botão on-off, não é da noite para o dia. A gente precisa trabalhar constantemente, praticar, 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 para a gente poder desenvolver. E aí a reflexão que eu trago para vocês é quais são as que eu tenho e quais eu preciso desenvolver. E isso cada um de vocês tem que fazer como, gente? Autoconhecimento, palavrinha mágica, não é algo que a gente é acostumado a fazer. Inclusive a gente tem medo da avaliação, a gente não quer ser avaliado, é ruim, é negativo. tem um estudo sobre da neuropsicologia que fala que quando você vai lá com o seu chefe, alguém aqui já teve reunião de gestão de desempenho, que o chefe vai falar a nota que você teve no ano? A área do cérebro que ativa é a mesma de quando você está na frente de um animal selvagem. Então pensa, você não está nem entendendo o que aquele cara está falando, você só quer falar para ele o tanto que você é bom, até porque aquilo impacta na sua remuneração. E a gente precisa trabalhar o autoconhecimento de maneira verdadeira. Como que a gente trabalha? Assessment, terapia, coaching, meditação, tem diferentes formas. Pô, Amanda, mas isso é caro, vou fazer terapia? Não tenho. Como que eu vou fazer? Gente, vamos começar pequeno. Faz esse exercício, faz esse exercício essa semana. Peça para os seus amigos, familiares e colegas de trabalho para escreverem num papelzinho, de preferência digitado, para vocês poderem não identificar quem é, para não ficar com ranço, assim, com raiva. Poxa, falou isso de mim, imagina. Então, quais são as suas características boas e quais são as não tão boas? E aí, gente, analisa esse material, sem ego, sem julgamento. Analisa. Porque a gente tende a se ver diferente do que a gente é. Tanto positivamente como negativamente. Às vezes eu sou um leão e olho para o espelho e vejo um gatinho, ou eu sou um gatinho e olho para o espelho e vejo um leão. Porque é difícil mesmo a gente se perceber. Então, é importante que a gente peça para outras pessoas nos ajudarem nesse processo. Eu trouxe aqui para comprovar isso para vocês um estudo em que foi pedido que recém-graduados e os chefes, os empregadores desses recém-graduados avaliassem essas pessoas nas suas soft skills. E aí, houve uma diferença significativa. Os recém-graduados se avaliaram muito acima da percepção dos seus chefes. Ora, então, para eu desenvolver meu autoconhecimento, eu preciso do outro. Eu preciso me conectar com outras pessoas que me olham a partir das lentes e dos muros deles e que vão me trazer informações valiosas sobre quem eu sou. E aí, lembra que eu falei para vocês no início que a educação muda o mundo? A educação muda o mundo. Eu trabalho aqui no UDF, sou professora do Centro Universitário do UDF. Estou aqui com o professor Sandson, que é coordenador do nosso curso de graduação em administração e gestão de RH. Professora Kett, que está ali também. E a gente trabalha e vários outros professores, professor Gabriel, professor Thalisson. A gente vem buscando trabalhar com os nossos alunos muito essa questão de metodologias ativas. e aí a gente identifica o quanto que isso faz, ajuda os alunos no desenvolvimento de suas soft skills. Lembra que eu falei que é um processo que não é da noite para o dia? Então, a gente busca levar isso para dentro da sala de aula. E aí eu vou trazer aqui para vocês rapidamente alguns exemplos do que a gente tem feito lá e do que a literatura traz. Eu trouxe aqui a base, um estudo de 2019, super atual, super atual para falar de como que a gente desenvolve. Então, a questão do trabalho colaborativo. Sabe aquele trabalho colaborativo que a gente odeia? Que dá gastrite? Que a gente tem que trabalhar com outro, o outro não faz nada e a gente fica brava e aí dá aquele peteco e os alunos chegam para mim e falam professora, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar com fulano. Eu falei, mas você vai. Porque se você desenvolver sua soft skills, que soft skills vai, precisa trabalhar. Então, é importante e a gente trabalha muito assim dentro do UDF. O aprendizado pela experimentação. Isso é muito fundamental. O que eu falei dos cursos? A gente tem os cursinhos lá de dois dias, um dia de comunicação e tal. Mas, gente, para a gente poder trazer significado, a gente precisa pegar aquele conjunto de ideias abstratas e aplicar no nosso mundo real. É assim que as coisas fazem sentido. a gente precisa colocar na nossa lente para aquilo conectar. A gente se importa, olha essa frase, a gente se importa quando a gente compreende. E a gente compreende quando a gente traz as questões para dentro da nossa lógica. Então, o aprendizado contextual, ele é muito importante. Trabalhar com questões abertas, desenvolver questões abertas, porque isso faz com que cada um traga os seus sentimentos, as suas emoções, as suas percepções. Reflexão, que é a base da aprendizagem ativa. E aí, eu trago essa foto para vocês. O que vocês sentem quando vê essa foto? Cachorro quente com banana. Por que não um cachorro quente com banana? Bora experimentar, hein, eco? Não, vamos experimentar. Vamos pensar em outras coisas, vamos pensar aqui, sei lá, se um extraterrestre descesse aqui agora, o que a gente ia fazer? Tá louca? Não, não tô louca, mas vamos pensar fora da caixa. Porque o nosso pensamento é linear, o nosso cérebro, ele busca linearidade, e isso é neurológico, é fisiológico, porque a gente quer economizar energia. Então, eu convido vocês a pensarem o tempo todo no cachorro quente com banana, e experimentarem um cachorro quente com banana, façam coisas que vocês nunca faziam. Umas pessoas vão olhar para vocês, vão falar, endoidou, não tem problema, não tem problema, é assim que a gente estimula e que a gente tem um pensamento elástico. falar em público, conversar, debater, falar sobre coisas. Tô aqui falando para vocês, agora tô tranquila, mas comecei com o coração acelerado, é assim mesmo. Tem aluno que passa três dias sem dormir antes das apresentações, mas a gente precisa se expor, a gente precisa falar, a gente precisa trazer nossas ideias para o mundo. Trabalhos voluntários, gente, essa eu acho que é a minha preferida. quando a gente trabalha em prol do outro, a gente desenvolve muito as nossas soft skills, as nossas questões relacionadas à empatia, comunicação. E aí a gente vai para o mundo organizacional e os líderes fazem cursos de gestão financeira, de planejamento estratégico. Eles tinham que estar lá numa creche ajudando as crianças, sabe? Eles tinham que ir para o hospital, lá para o Sara, para poder ver o que aquelas pessoas passam, porque é isso que vai desenvolver as soft skills e liderança precisa muito de soft skills. Muito. Então a gente tem muito treinamento técnico e pouco treinamento na área comportamental que é onde faria a diferença. Quais são os nossos desafios? Meu tempo está quase estrorado, eu vou bem rapidinho. Os desafios que a gente tem aí e que eu lanço para vocês. O que a gente precisa avançar muito ainda? Presta atenção em empreendedores, pessoas que querem mudar o mundo. A gente precisa desenvolver muito metodologia de como mensurar e validar, certificar essas soft skills. A gente tem algumas iniciativas, mas a gente precisa buscar formas de escalar isso. Hoje, o desenvolvimento de soft skills acontece muito no nível um para um e a gente tem essa dificuldade de escalar. Então, quem quiser empreender nessa área, conte comigo para ideias, eu estou super aberta. E como escalar o desenvolvimento? Então, como eu mensuro e como eu escalo o desenvolvimento? como eu faço que todo mundo que está aqui no planeta desenvolva soft skills? A gente está no mundo 4.0, na era do humano, em que isso não cabe mais, o que cabe é isso, mundo dos seres humanos. Que a gente não precisa se encaixotar, que a gente pode ser a gente, a gente pode mostrar as nossas potências, as nossas vontades, os nossos interesses. é isso que a gente precisa fazer. A gente pode ser nós mesmos. Que bom, que bom que eu posso ser eu, que bom que eu não preciso colocar minha máscara para ir trabalhar. E é isso que vai trazer diferencial, é isso que vai trazer resultado para as organizações. Se a gente quiser manter a nossa humanidade na área das tecnologias exponenciais, precisamos trazer à tona o que é ser humano. A gente precisa poder se permitir ser humano. Então, essa aqui é a minha bebê, minha Bia, que está aqui na frente. E aí, a dica final que eu trago para vocês é, para desenvolver soft skills, lembra que eu falei que é um processo? Não é um botão ou um off? Convivam com crianças. Conversem com crianças. Sentem no chão. Voltem a ser crianças. A Beatriz desenvolve todos os dias as minhas soft skills. Com as perguntas que ela faz, com os questionamentos dela, com a forma dela de ver o mundo. Com as ideias que eu olho de primeiro e falo que doido, e depois eu falo que massa. É isso mesmo. A Beatriz não vai lembrar, mas ela tinha uns cinco aninhos mais ou menos, e ela perguntou assim para mim, o que é que você é? Na lata eu respondi, porque a gente responde na lata, porque a gente aprendeu que a gente tem que ter a resposta certa na hora. Eu sou psicóloga. Aí ela falou, e para que é que você é só uma coisa? Eu não quero ser só uma coisa, mamãe. Eu quero ser várias coisas. E eu falei, é mesmo, né? Eu posso ser várias coisas. É, eu quero ser bombeira, enfermeira, mãe. Por que eu falei que eu sou só psicóloga? E hoje eu falo que eu sou várias coisas, e quero fazer várias coisas, e a gente pode ser várias coisas. É isso. Aqui estão os meus contatos. Obrigada. Espero que tenha feito sentido para vocês. E estou à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, alguma colocação. Olá, primeiro, parabéns pela palestra. Como que é seu nome? Joshua. Joshua. Joston. Joshua. Joshua. Isso. Beautiful. Obrigado. Bom, só uma provocação mesmo, porque eu também acho, acredito, que as habilidades do futuro, elas estão voltadas com coisas que não são atividades repetitivas, né? Porque tudo que é repetitivo, a gente consegue programar. E o que é inesperado, a gente não consegue prever. Então, não tem como a gente codificar. Mas a nossa educação ainda é baseada muito numa inteligência, que é a inteligência lógica-matemática. Ela acaba meio que menosprezando outros tipos de inteligência, né? Eu digo isso porque, por exemplo, você estuda a fórmula de Bhaskara, mas você estuda a fórmula de Bhaskara para ensinar a fórmula de Bhaskara. Então, é um ciclo constante. Você vai ensinar a fórmula de Bhaskara para outra pessoa que está aprendendo a fórmula de Bhaskara, mas você nunca vai usar isso na vida real. Você acha que essas habilidades, as soft skills, elas não deveriam começar a ser inseridas no ensino básico? Porque, que nem você falou, a criança, ela é muito criativa, né? No caso, a gente desaprende a ser criativo com o tempo, né? Então, as crianças são grandes professores, mas a gente vai sendo podado nessa criatividade, né? No mercado de trabalho, o pessoal fala, não, vamos falar sério. Como se a criatividade não tivesse vez, né? Então, assim, eu também acredito nisso, mas eu acho que o foco da educação no futuro seria mudar esse lógico matemático, essa inteligência lógica matemática, para um pensamento mais aberto. Você abrir para essas soft skills e começar a inserir isso na educação básica. É só isso. Eu queria saber o que você acha. Maravilhosa a colocação. Concordo. Em gênero, número e grau. As nossas escolas, o senhor, aparecem ainda fábricas. Vem do modelo da revolução industrial ainda. A gente tem os paradigmas da revolução industrial no nosso sistema educacional. Isso é um fato. Enquanto a gente não mudar isso e começar, desde pequenininha, desde criancinha, a falar sobre soft skills, a ensinar as crianças, as crianças, gente, a gente teria muito menos adultos, adoecidos, se a gente trabalhasse o autoconhecimento desde pequeno. Muito menos. Seria muito menos psiquiatra, muito menos remédio, muito mais pessoas felizes, mas a gente não trabalha, a gente coloca todo mundo dentro da mesma caixinha. Eu sou professora, como eu falei para vocês, e os meus alunos, eles já chegam no modelo engessado. Eles já chegam no modelo do certo e do errado. E algumas atividades que eu faço com eles, eu falo assim, gente, está proibido perguntar se pode, pelo amor de Deus. Ai, professora, mas está certo? Para de perguntar se está certo, criatura. Faz, coloca para fora. Mas é isso, a gente nasce fora da caixa, a gente nasce criativo, aí o sistema educacional vai colocando a gente dentro da caixa e depois manda a gente sair. Só que a gente não sabe mais como é que sai. Então, de fato, eu acho que a gente precisa ter, na grade curricular, disciplinas de soft skills. Ensinar hard skills, conectando com soft skills, mas eu vou além. Eu acho que tem que ter disciplinas de soft skills desde criança para que a gente já cresça nesse modelo. Eu acho que isso é fundamental. Eu lembro, gente, eu não sei vocês, mas eu não corrijo a prova dos meus alunos com caneta vermelha. Porque eu tinha trauma daquelas canetas vermelhas dos meus professores que faziam um xizão assim no meio da minha prova. Pelo amor de Deus. Aí eu corrijo de verde. Respondi? Bom dia. Primeiramente, os parabéns. Obrigada. Pena o tempo ser tão curto. Tem algo que tem me intrigado há muito tempo. Muito tempo não, pouco tempo. Fui pai recentemente. Você finalizou a palestra com isso. O Jó já puxou o gancho. Que é a questão da criança, que é criativa e vem perdendo a cada dia, a cada dia, a cada dia mais isso. e puxa o gancho para a questão das redes sociais que estão começando a iniciar as pesquisas agora, que as redes sociais têm podado essas soft skills. O que você pensa no futuro para isso? Então, a gente vive entre a cruz e a espada. A tecnologia impede o desenvolvimento de soft skills ou ela pode ajudar o desenvolvimento de soft skills? A maioria dos estudos fala que dificulta, que impede. Mas, gente, o mundo está aí. Não tem como. Não tem como você evitar a tecnologia. É impossível. Não existe como fazer isso. Agora, eu acho que a gente tem que buscar formas inteligentes e criativas de fazer com que a tecnologia ajude no desenvolvimento das competências socioemocionais das soft skills. Eu acredito que é possível. Agora, é nós, seres humanos, que precisamos buscar opções criativas para isso. Sabe? Mas eu não vejo a tecnologia como vilã. Eu vejo a tecnologia como aliada nesse processo de desenvolvimento de soft skills. Não tenho resposta para a sua pergunta. E é o que as pessoas estão procurando. É como que a gente vai fazer. Como que a gente usa a tecnologia que está aí, está posta. A Bia aprende com o Google Classroom. A Bia usa as tecnologias muito melhor do que eu. Ela me ensina a fazer várias coisas. Então, não existe eu tirar isso dela. Ela está nesse mundo. E ela precisa desse letramento digital para ela conseguir se inserir nesse contexto profissional. Mas é como que a gente usa as tecnologias para potencializar o ser humano. Eu acho que é possível fazer isso. E a gente precisa de humanos como vocês que querem mudar o mundo para construir soluções, fazer essa transformação. Vamos conversar e fazer junto isso. Você vai falar, meu amor? Foi mesmo em 2018 que aconteceu aquilo? Com a minha... com a vovó? Sim. Foi em 2008. A mamãe falou errado. Foi em 2018. Ai, obrigada. Está vendo como a gente desenvolve soft skills com as crianças? Pessoal, a Amanda vai ficar aqui do lado, tá? Para quem quer falar com ela. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, tá? Mas quem tiver mais perguntas, ela está disponível, tá? Para falar. Obrigada, galera. Boa campus para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.